Hoje é mais um dia de Pixelmon Wars Seus, a série que vocês tanto pedem e amam E hoje vamos cobrar a equipe Rocket que acabou roubando meus amigos, o Krizo e o Inê Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que isso daí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos dessa série E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Pra gente tá chegando aos 50 mil inscritos até o final do ano E agora galera, tamo junto, bora pro vídeo, que o vídeo de hoje tá massa, é nóis! Ok, é agora que a gente vai amassar a cara deles? É agora, é realmente agora Gostei, Inê É muito agora, mano, porque bom, já passou um dia, né? Se eu demorar mais, eu vou perder no Pokémon Não, não, você não vai perder não, Inê, eu confio em você, cara Não, não, eu também tô confiando o Magmin agora, que eu bataiei contra o Breno, velho O Breno tá mais forte do que eles, e tipo, eu consegui ganhar numa batalha do Breno Você ganhou do Breno? Boa, mano! Ganhou? E os dois batalhando a sério, tá? Nossa, eles tão aqui na base da equipe Rocket mesmo? Obviamente Mas esses caras, esses caras é muito bom na moda Tipo, eles acham que pode roubar o Pokémon e ainda ficar Keeper na vila É, não, achei aqui o negócio deles, ó Nossa, eles tão rousando Ah, tá, ó, ó, lá Tem até a plateia Bugou, ele bugou Eles tão bugados Eles tão bugados Cara, é a equipe Rocket, não se espera menos, né? Calma aí, a equipe Rocket tem esse prédio gigantesco E essa aqui é a arena de batalha deles Nossa, é uma vergonha isso, velho É triste, né? Não, é uma vergonha Vergonhoso, mano É, eu tô aqui Eu também tô Cadê o Drunk? Realmente O Drunk é da equipe Rocket? Sim Pronto, ó Agora não é mais a equipe Rocket É a equipe André Agora A equipe... Ah, faltou um ali, ó Quase o Drunk e o André É, beleza Quase a equipe André É o nome do Pokémon Ah, ele chegou E aí, cara? Não gostaram Cadê seu com o Parça? A gente viu ele já Ah, o Drunk? É Foi dar uma passeada É, a gente sabia que você me moviu com você Te abandonou Olha só, amigão Beleza Pensa Uma coisa boa Você me deu o level 38 É, você roubou dois levels Parabéns, mano Legal Você roubou o Pokémon de mim Eu pôo ele dois levels Eu quero ir na nossa batalha Eu te dei nada Eu te emprestei o Pokémon Você me deu Eu não te dei em nenhum momento Pokémon Eu te emprestei Vai, eu quero começar a nossa batalha Eu quero meu Pokémon de volta Como dito Eu vou ficar aqui na plateia Tudo bem Eu tô com o seu guardado Não, não Oi, Nê Oi, Nê Não fala como dito Já pensou de te devolver um dito? Não, não, não Eu quero o meu Pokémon de volta Como que eu vou arranjar um dito, mano? Não, não Cara, você é da equipe Rocket Eu não duvido nada Vamos embora, vai Vamos embora Aqui, ó O grande Pra você Você tá começando com o Miao? Sim Ele ganhou 30 ainda Sério? Sim Tá, então Eu vou brincar um pouco também Toda minha batalha tem que começar com o Miao, amigo Meu Deus, cara Ele é o principal da equipe Rocket É, pra apanhar, né? Sarela 72, seu Houghton? Caraca, amiguinho Forte, né? Cara, você roubou o Pokémon dele Você tá querendo respeito dele Tá querendo respeito Eu sou roubou o meu Pokémon Não, eu quero que ele respeite o Miao Ah, você fez a trocar de Pokémon? Sério? Uhum, pra tomar outro pau Pra tomar outro pau com outro Pokémon Parabéns Tá gostando, né? Sim É, tá gostando de ver se apanhado, né, mano? É legal Tá gostando de falar, né, cara? Nossa Nossa, o lugar era doce Ah, não! Ele usou o Pokémon no lugar Calma aí E aí? Nossa E aí, né? Calma aí, eu tenho que ver qual ataque Que eu vou substituir Deixa eu ver O Xandelure precisa tomar um pau pro Xandelure Cadê o Pokémon lendário? O quê? O Pokémon lendário Não sei do que você tá falando O Pokémon lendário Que você roubou É, que você roubou do Krims ainda Não sei o que você tá falando Você roubou do Krims Você não vai colocar ele pra batalhar, não? Não sei o que você tá falando, mano Você não vai colocar... Ele vai aparecer uma hora ou outra? Se eu sou perto do que você tá falando, mano Ah, eu queria dizer... Ah, eu queria dizer aqui Que o Drank tá tentando batalhar com o Pokémon boss aqui Eu acertei o Pokémon primeiro Não, ó O que é isso? Beleza Beleza E aí? Gostou do Moshandelure, mano? Ué? Falhou, claro Gostou do Moshandelure, mano? O que que você acha? Toma Toma Tá pegando fogo? Tá pegando fogo? Eita, calma aí, calma aí Ih, rapaz Calma aí, velho Calma aí, o que? Perdeu o lendário? Perdeu o lendário Acho que já era Bem, né? Agora meu Bennett legal Nossa, dá até dó de derrotar ele, né, Inê? Eu tenho que matar meu Pokémon Olha, tem minha Pokébola em cima dele, mano Muito sujo, cara Nossa É, Inê Pronto Nossa, tá bom, Inê Eu achei engraçado que o Drank tá lá atrás Já que ela abriu ele esperando vocês, ó Nossa, o Drank é um sujo, velho Ele pensa que a gente é burro É surdo, eu acho E aí? Vamos lá fazer a troca? Cadê meu Pokémon? Eu quero meu Pokémon de volta Eu vou devolver o seu E aí, seu sujo? Pensou que a gente não tinha visto? Que você tinha entrado pra equipe Rocket? E aí, cara Como que foi perder pra mim com um Pokémon só? É nesse time É nesse time que você tá aí, viu, Drank? Perdeu pra mim com um Pokémon só Parabéns Drank, já tá falando do botão Olha o que ele tá mostrando, Inê Não, esse Pokémon evolui Não, ele evolui e vai virar o meu Metal É o Pokémon prego Meu Deus Você quer terminar com o botão? Eu tenho que ir contra o Drank também? Ou já pode ter parado por ali? Não, se o Drank desmultasse pra falar, né? Mas ele ir contra o Drank, ele não ir contra o Drank, vai dar no mesmo Mano, eu tô falando... Ah não, vem E aí, Drank, você quer uma batalha também pra tomar um pau? Pra eu dar um pau nos dois da equipe Rocket? Vamos Cara ousado, velho Tem que ver se você toca, né? Mas assim, o Drank roubou algum Pokémon? Não Não Ah, tá Ah, já tá querendo roubar, né? Não, não Não, não, não Se eu ganhasse o do Drank, o certo era você me envolveu o lendário do Crimson Não, 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 não O Crimson que se resolveu Por que o Crimson que se resolveu? Eu tô aqui pelo Crimson, pô Oh, você é advogado agora? Que que é? Ele é meu amigo Vai, Drank Joga seu Pokémon, vamos ver o que você tem É advogado, pastor, o que é isso? Melhor, eu vou... Beleza, eu jogo, vai lá Nossa E aí, vem Vai, Drank Vai, Drank, vem Eu confio em você, mano Eu confio em você Esse aí, esse aí, o Khan nem viu Eu confio em você, mano Isso aqui é tipo o que? Isso aqui é tipo o que, cara Eu vou te ajudar, lutador Eu vou te ajudar, lutador em ferro Eu boto o que contra ele, eu boto o que contra ele, cara O que que você tem, que você tem aí, maninho? Bota o Fantasma Bota o Fantasma Cala a boca Você tá ajudando ele aí, Dinei Cala a boca Não, 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 mas bora aí Bota o... Tá ligado aqui, Drak, imita Ah, velho Imita? Imita ou pica Ah, beleza Aquele lá, aquele lá Ah, mimiquiu, velho Tá, tá, vai, vai 3, 2, 1 e... Tcharam Ah, um kill deu, mano Não, não, não Ferrado, ferrado, ferrado Calma aí, calma aí Não, não, não Calma aí, nada Não, não, não Ele vai fugir da batalha Não, leva o leitado dele Vou, 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 vou Esse cara é uma comédia mesmo, viu, velho E aí, Coisa? Ô, advogado, barra pastor Segura aí Ô, advogado Ô, advogado Que eles pensam Send Up, né, meu? Para de falar Você é louco Que eles sempre se intrometerem Vai lá Vai, eu vou jogar aqui Uhum E aí, você vai conseguir Ah, você chama, filho Vai Tá folgado, hein, Campagin Acabou de perder Ah, é a minha casa aqui Beleza Eu vou continuar com o mesmo pokémon Para você ver que eu sou honesto Drunk, confio em você, Nani Você confia, você confia Confio em você Beleza Eu não confio, não Essa é a equipe Rocket Minha vez agora, Drunk Sua equipe? Equipe Homem-Aranha? Minha vez agora, Drunk Vai lá Minha vez agora, Drunk Opa, viu só Ele morreu para um tipo lutador Nossa, meu pokémon e o 40 Drunk tá triste, hein Nossa, vai morrer também Nossa Opa O meu amigo é forte Confio em você, Drunk Você confia Confio em você, maninha Meu amigo é bem forte Meu amigo é bem forte Meu amigo é que eu não lembro Ele é tipo fantasma, né Fantasma Sim, né Fantasma, uma planta, fogo Sei lá o que que é Meu Deus, Drunk Você não sabe o tipo do seu pokémon, velho Ué, ele não precisa saber Ele só precisa capturar Parece um tipo do pokémon Eu só preciso usar, na verdade Ele é fantasma e fada, mano Ele é fraco contra outro Fantasma e Steel, né É, que é o que eu tenho Exatamente o que o Lucario tem Opa O que tá acontecendo, Drunk? É... Descive, corta Tá acontecendo, Drunk Pronto Ele voou O que que tá acontecendo aí, né Beleza, agora é minha vez de brincar Nossa, que pokémon é esse, né Nossa Você quer saber, vai tá triste, hein Vai lá, Drunk Tá bom, Drunk Drunk, eu posso explicar o que tá acontecendo aqui? Você não vai ganhar essa batalha aqui Não, o seu pokémon, Drunk Ele é água e lutador O Binet é fantasma e planta Ou seja, ele ganha de você nos dois tipos Nossa Tá, então é por isso, então Que pela essa bela dica Que eu vou botar aqui o meu Tirante Vai trocar de pokémon? Como assim? Numa batalha não é permitido trocar de pokémon assim? Ué, ninguém falou nada A gente é a regra Não tomou hitkill ainda A gente é a regra, não tem essa não Tá bom, vocês são a regra E aí? E aí, cara O que que você quer que eu fale? Ele não entende, ele não entende Eu não entendo de pokémon Tá, eu vou ter que usar isso aqui, então Ah, Drunk, lembra, ele é planta O que que é bom plantar planta, Drunk? Ah, é isso aqui Meu Deus do céu Ele é fogo, ele é fogo 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 Eu esperava que ele usava, que ele usava, tipo, porrada, mano Drunk, ele é... Eu não tenho ataque de fogo Ah, não tenho sim Você tem ataque de fogo? Eu amo o inferno Cara, se você falar que o Infernape não tem ataque de fogo, velho Cara, o monstro tá vindo, cara É o monstro, é o monstro E aí, Ney, tá em choque? Não Olha a vida dessa fogo E aí, tudo bem? Uxi, botei o ataque errado de novo, mano Esse novo Pixelmon aqui é muito ruim, velho Corpo do Pixelmon, velho Concordo, concordo Ai, ai, Drunk Acho que isso aqui agora vai vir certinho em você Cara, você é muito burro Por que você fica usando o Work Up no Keldy toda hora? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei mexer com o Pokémon, hein, Ney Então, vem pra Equipe Rocket pra você entender também? Não, não Obrigado, obrigado Nossa Ai, Ney, só falta a roupinha vermelha da Equipe Rocket, mano Ganhei Ganhou? Valeu, cara Você entendeu como você perdeu, Drunk, por acaso? Não, porque eu usei os ataques errados Então, tipo assim Eu vou melhorar meu Pokémon Primeiramente Eu já vou te dar um spoiler Hoje Eu vou botar meu Mega Gengar Então você não vai trocar mais com o pai Se eu fosse você Eu tentaria Mega Evoluir algum seu também Ô, cara Não precisa de Mega Evoluir nenhum Ele nem tem Pokémon tipo fada Pra Mega Gengar dar problema É, mano Não tem nada aqui Tipo Bem Calma, eu quero falar com você, cara Falando em coisa legal Olha isso aqui Fala Eu não mostrei, né Ah, não Você pegou os ataques de volta E aí? Não, não Esse aí é o Zazen dele Esse aí vai usar o Zamazenta Que é o que é que o Krinz roubou Que ele roubou do Krinz Ô, Camoz, é assim? Não Você não vai lutar pelo Krinz O Krinz que eu dou os robôs Por que eu não posso lutar pelo Krinz? Vem cá Vem cá, meu Eu quero meu Pokémon de volta Vem cá, vem cá Bem Como justo, né Equipe Rockets decolando na velocidade A luz, vambora Tá aqui aí em cima Máquina de troca Beleza Aqui, ó Antes disso, né Bem-vindo à base da Equipe Rockets É, bem-vindo Eu já vim aqui antes já Relaxa Limpou o chão Limpou o... Limei o chão com você Cadê a Equipe Rockets? Nossa Exatamente Mas, ó, Cris Vou te contar um negócio Pessoas resolvem o problema dela sozinha Não com ajuda Então, assim Eu não posso ajudar meu amigo Não Não foi A Equipe Rockets, mano Vambora Vambora, Dunk Vamos trabalhar a fazer Vambora, Dunk Pega a bike aqui Vamos trabalhar a fazer, Dunk Cadê a bike, cara? Eles roubaram só os bikes, né Tem mais embaixo, tem mais embaixo Não, não, antes Deixa eu te falar aqui Aqui, por favor Não mexa mais com a minha casa, tá? Não mexa na minha casa, no caso Sai foda, Dunk Já tá à venda A sua casa já foi a venda, otário Já foi a venda de graça Já foi tomada, é nossa É, já foi... Mano, a Equipe Rockets, não é? A Equipe Rockets não tem que estar na nossa vila Não, mas a gente vai ficar te perseguindo pra sempre Persegue, persegue Persegue aí Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Esses caras não merecem nossa atenção, não, Dunk Eu vou pegar minha casa de volta, hein Foi um milhão Nossa, que ridículos, velho E foi vendida por zero reais E foi de graça E foi vendida por zero reais Bom, conseguimos, mano Oh, e o pior A minha batalha contra o Kahn Mano, ele não conseguiu levar um Pokémon meu A sua contra o Kahn foi mais fácil do que contra o Dunk, não é? Sim, foi mais fácil contra o Dunk Ah Muito mais fácil contra o Dunk É porque o... O Drunk... É que, tipo assim, o Drunk ele é burro, né? Então, tipo... Sei lá, ele usava uns poderes que eu não sabia que ele usava Então eu usava... Sabe o Destiny Bond, Breno? Eu usei nele umas três vezes, mano E ele tava usando o War Cup Então, tipo, o Destiny Bond não funcionava E eu tava tipo, mano, por favor, mata meu Pokémon Porque pra mim levar um pelo outro, tá ligado? Aham Só que, então, infelizmente é o Drunk, né? É, infelizmente é o Drunk, ele é bem burrinho O bom é que nessas batalhas, meu Pokémon evoluiu muito, pô Meu Latias pegou 75 E sabe qual é a melhor coisa? O meu Latias pegou Psicoswift Você tem algum Pokémon do tipo Dark aí, Breno? Dark? Tenho, tenho aqui o Thiago, aqui, ó Se liga Thiago Não, ó Não usa ataque que vai me acertar, tá? Porque eu quero te mostrar isso Tá Eu não tenho ataque que eu não vou te acertar Putz Ah, tá, vou usar o Black fraco aqui Vou usar, tipo... Ah, não, tem sim, o Earthquake Você tá voando, né? Não, não, vai... Não, é que o seu voo, Inê Não pega Ô, Inê Hã? Depois, mais pra frente Eu vou dar um presente pra todos vocês pra vila Só que... Eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência Vocês não gostaram do presente? Bom, valeu E eu acho... Bem errado Bom, obrigado E eu vou atrás do... Pronto, vou até usar o bagulho aqui Pra nenhum Pokémon me chamar pra batalha Eu vou atrás do meu Mega Valeu aí pela ajuda de todo mundo Tamo junto E eu vou atrás do presente de vocês, então Pode ser? Beleza Cara, vai ser um presente massa Eu vou atrás do meu Mega Beleza Vai ficar por aí, Breno? Ah, não sei Eu não tenho muita coisa pra fazer agora Só o pá mesmo Você quer ir atrás do meu Mega junto comigo? Ah, pode ser Vambora Falou aí, galera Falou, falou Vou atrás do presente de vocês É nóis Bom, rapaziada Como vocês viram aí O Khan não quis batalhar comigo Pra eu tentar pegar os Pokémon do Krinzo Então o que eu vou tentar fazer hoje? Hoje eu vou tentar falar com o Krinzo E pegar alguns Pokémon Porque eu vi que eles estão bem fortes E eu acho que eu quero ficar o mais forte possível Pra não ser um peso, tá ligado? Mano, então pra isso Eu já tô fazendo algumas Pokébolas aqui Como vocês podem estar vendo Eu acho que fizeram até mais máquinas Eu vou estar fazendo mais algumas Pokébolas Pra estar conseguindo Capturar alguns Pokémon, galera E o Pokémon que eu quero pegar hoje Ele fica no deserto, velho Mas calma Ele fica lá no deserto Só que antes eu tenho que craftar as Pokébolas Tenho que fazer tudo bem bonitinho, etc Acho que o Krinzo tá ali, mano Bom, o Krinzo tá ali Eu não faço ideia do que o Krinzo tá fazendo ali Mas... Krinzão, o que você tá fazendo aqui, Krinzo? E aí, Krinzo? Calma, calma, calma Oi Eu tenho muitas coisas pra mostrar pra você E é mais importante Se liga Ah, você pegou o Luger Peguei o Luger Aquele que spawnou assim Não você viu? Tô ligado, eu vi Nice Eu quero que eu tirei ele, amigo Não, não E parte de detalhe Olha a sorte Se liga Eu não tava conseguindo capturar ele E aí, o que aconteceu? Eu peguei um... Tinha uma Lakazan Mega lá E eu pensei, mano Mega, Lakazan, dropa, Master Ball Tem Mega, não só Mega, Lakazan Mas todos esses Mega assim Sim, todos os Megas tem a chance E aí eu matei ele E eu dropei a Master Ball E eu peguei ele Ah, sério? Absoluto E toma o que você quiser Nem a pedra dele Não vou usar Pedra da Lakazan? Eu também não Cara, então O que eu quero falar pra você É que... Então, eu tentei falar com o Khan Pra eu lutar no seu lugar E o Khan não quis Ele não aceitou Ele falou que você tem que lutar Só que sabe o que eu percebi? Eles estão muito mais fortes do que... Do que eu, eles estão Do que você, eu não sei Eles estão muito fortes Muito, muito fortes Então eu quero ficar mais forte E sair explorando Eu até achei, tipo... Vou até estar deixando passando aí o negócio Porque eu achei vários barcos E, cara Eu peguei algo interessante Ó, isso E isso aí Cadê? O que você pegou? Serve pra pegar o Fluky Sim, serve pra pegar o Pokémon bom Tá ligado? E eu quero pegar um Pokémon com essa vara Qual? O Feebas Ah, dá pra pegar? É E outra coisa, Crazy Mano, eu acho que o Khan não me ganha Eu tenho certeza Sabe por quê? Cara, é Além do meu Lug Olha como é que tá meu time Deixa eu ver Depois de eu ter sumido Meu time é o Lug O Lampard Que eu vou ler agora Com a Duskstone Eu dei uma Punita também Ah, eu precisava dessa É E o Jorge Que tá level 54 É, você tá forte O meu Comozinho Que tá level 64 Também E o bicho que eu evolui agora Também com essas quatro Requim que eu tenho Ah, beleza O presentinho seu Olha, ó Ó o presentinho Que eu evoluindo E o meu bicho Que de novo Eu falei que tá level fraco Mas eu vou trocar ele pelo meu Eu já troquei na verdade Pelo meu Lug Cara Sabe o que eu quero fazer? Ir no deserto, mano Bora lá A gente te ajuda Eu já encontrei um deserto Você tem moral de ir lá comigo? Bora Eu te ajudo Só deixa eu evoluir agora O meu O meu bendito Mano, deixa eu só matar esse bicho Que fica me desafiando Vai morrer Toma Tá, deixa eu É, eu vou só agora upar O meu Lamp De parte de Chandelure E já que você Viu o Ine Batalha no Kunkan Qual um de Pokémon que ele tem? Cara, eu não vou lembrar Tipo, ele tá forte Mas eu não vou lembrar Quais Pokémon certos ele tem não Tá ligado? Eu lembro, sei lá O level mais ou menos Tipo 70 Ah, era tudo 50 e 60 Tá ligado? Ai, mano Nossa É, então Eu vou chegar com um Lug E um Chandelure Ele não vai nem esperar Não, ele não vai esperar Mas também não dá pra se vestir Má, esse cara não Esse cara tá forte Velho, foi muita sorte Esse cara tá muito forte Então Eu quero pegar um Pokémon Que ele dá um trabalhinho Se eu conseguir pegar Sendo bem sincero Qual você quer pegar? Cara É segredo, velho É, é segredo A gente é irmão Não, mas tipo Vai ser mais legal Você chegar lá na hora E você vê, tá ligado? Ligado, tá ligado Tipo Depois eu te devolvo, tá? Eu peio e eu te devolvo depois Não, tranquilaço Pô, eu vou precisar Ele é mó legal, velho É, não Não tem problema Porque Ele O meu time Por enquanto Vai ser o Lugia Os Amazen Então, Marcos Tá ligado Mas quem? O Como eu pretendo deixar Mas o B-Sharp Eu quero que ele fique no lugar Do meu Mimikill Mimikill Quero achar Ah, você tem o Mimikill? Não tem Ah, você quer achar o Mimikill? Eles tem o Mimikill Sério? Sim, eles tem o Mimikill Eles? Como assim? Não era só o Khan? Não, o Drunk O Drunk também é da equipe Rocket? Drunk e equipe Rocket E dizem que tem um terceiro Tem, acho que são quatro membros da equipe Rocket Porém, só dois era cara Eu, mano Tipo, naquele dia que a gente tava zoando O Drunk tava com a roupa da equipe Rocket Mas eu pensei que era, tipo É mesmo, você lembra? Lembra naquele dia? Ele tava com a roupa da equipe Rocket Nossa, o Mimikill Eu pensei, mano Eu acho que ele tava fazendo no meme Porque não é possível Eu também pensei que era no meme Mas então, Crisão Você tem moral de ir lá comigo no deserto? Bora, bora Ah, vamos Filho da mãe roubou a pedra do Ginga Que eu dei pra ele Não deu o Mimikill pra mim Ah, o deserto tá pra lá Então vamos pro desertão Vamos lá Crinzo Crinzo Meu Crazy Calma Você viu? Você viu o que eu vi? Captura Mano, eu vou tentar com essa Calma Não Meu Deus do céu Não usa Quick Não, não, não Calma aí, Cris Calma aí, Cris Toma, 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 toma Eu tenho, eu tenho Não precisa não É que essa daqui tem mais chance Tipo, de você jogando direto Tá ligado? Dropei aí É a evolução da Fennekin, velho Ela via Delphox É a Delphox? É, ela já eu acho Delphox Não, não é não Deixa eu ver se é Delphox Não, é a Brice Cara, será que eu consigo? Depois vira Delphox Eu tenho medo de lutar e matar, tá ligado? Mano, não Vai tacando com o Pokébola, velho É sério Olha ali, olha ali Também tem um Magma ali, velho Ah, Magma não é tão Bom, mas ele é bom pra upar Caraca Não chato Não, não tem problema não Cara, eu vou pegar porque eu quero ter todos os iniciais, né, velho Beleza? O Fennekin é um dos iniciais que eu acho maneiro, só que sei lá Eu também acho Beleza, vamos Eu sou mais fã do Froak Peguei Ah, não Ah, não, quase Foi quase, foi quase Mano, quer ver que na próxima da Pokébola Velhoz vem? Da Quick Ball? É Ó A Quick Ball você tem que tacar Vai, tipo É assim, ó Para a Pokébola e depois você taca a Quick e vai, pum Vamos ver Tem que fazer, eu vou fazer Eu tenho muita Precorn Eu vou fazer Dusk, Quick Ah, velho Dusk eu tenho algumas Eu tenho 30, Dusk Mais outra Beleza Então, eu vou fazer muita Dusk e muita Quick Nossa, vai ter muita Pokébola Velho, eu acho que eu vou batalhar, mano Ah, vai lá, mano Ela não vai derrotar seus Pokémons Não, sim, meu medo é derrotar ela Mas, beleza, vamos lá Não vou derrotar Vai lá, filho Vou usar ataque de fogo Vou usar ataque de fogo Você quer falar que Pokémon você quer? Que eu posso capturar Não, não, vai ser engraçado Tem dois, tem dois Que fica aqui no deserto que eu quero Meu Deus O que? Nossa, Larvesta Nice É bom Vou capturar só porque ele vira Vocarona Uhum Eu acho bonito Então, eu já achei o meu ali também, falando nisso Aí, tá com pouca vida Calma Pokébola Mano, eu sou uma pessoa muito impaciente com Pokémon Sorte que eu fiquei esperando para derrotar o Lugia Porque é Lugia Mas, mano, se tu lá ver se não vier, eu vou abrir mão Cara Ah, aqui tá tranquilo Eu deixei com pouca vida Eu tô com 17% de vida Eu acho que eu consegui pegar Peguei, peguei, peguei Pegou? Esse Pokémon é muito bonitinho, velho Esse Pokémon é muito bonitinho Mas, beleza Ali também tem outra Larvesta Mas, aqui Trap e Shinco Esse é nível 14 Vamos jogar aqui também Mano, tem dois Trap e Shinco aqui Já peguei um de primeira Peguei um de primeira Cara Cara, sabe qual é o bom? Qual? O bom é que aqui tem um centro Pokémon Então, ali tem um PC Eu já consigo ficar vendo as na Tour Mano, tu tem, tu tem Tu tem bagulho, né? O que? De De Minimap Ah, tenho Minimapa Tenho Vou guardar o E-Pont Aqui também Ah, nice Cara, meu medo Deu uma tal que eu morrer É, sabia Beleza Cara, será que eu peguei aquele, velho? Eu nem vi se eu acabei pegando Aqui E-Pont Vila Cara, eu acho que eu não Eu acho que eu não peguei Sério? Peguei um Tá, peguei em Larvesta Nice, mano Eu sou o cara que eu conheci Na Pokémon Ah, Trap e Shinco Level 9, mano Nem vale a pena Salve Qualquer coisa Qual a vez que eu quiser Voltar pro deserto Eu quero Mano, meu bicho É achar todos os biomas E Tá, poxa Esse Mega Groundon, mano Aqui, velho Nas casas Cadê? Nas casas Mano É Seis mil Por menos Quatro mil Trezentos e trinta e cinco Eu te Em troca Eu te ajudo pra Pokémon E É isso Mano Achei um dos Pokémon Que eu quero pegar Qual? Gible Nossa Gible é bom Cara, só que Então, o meu Trap Tem nenhum ali Eu vi que é na Turbo Ah, ele quer batalhar, mano Já gostei Ele já veio pra batalha direto, velho Mas eu não vou batalhar com ele Porque, bom Eu vou derrotar ele Ele é level 20 Meu Pokémon Ele é level 30 Meu Deus Vamos Dois Peguei de primeira Não Mano Que merda, velho Balançou Nossa, velho Agora ele fica Aí, capturou o bichinho? Não, mano Ele balançou, tipo Três vezes Aí na última Ele não ficou Nossa E ele é forte, hein? Ele tá Tá dando uns ataques aqui Que tá Tá batendo Vamos ver Agora peguei Peguei, peguei Boa, peguei o Gible Tô te vendo aqui Tô te vendo aqui Cara, eu só preciso Só de mais um Trap Tinha, tá ligado? Mano Um deserto Trap Não é o É muito fácil Então, é muito fácil Só que o problema é Tá de noite Acho que a gente vai ter que dormir, velho Porque de noite ele não spawna É só spawna de dia Não é Pokémon noturno Calma, ali tem vila Dá pra nós ir na vila ali E dormir, pô Então, bora dormir Vamos, vamos Vamos entrar na vila aí Aí, Crisão Já estamos saindo aqui Tô saindo aqui da vila Eu já tô capturando Já achei um Achou? Eu tô capturando um Larvesta anão, velho Ah, eu peguei um Larvesta já Mas anão? Não O meu era bem grande, velho A minha é anão Peguei de primeira Nice Ah, é bom Eles tão vindo a média de primeira, velho Grande porcentagem Tá vindo de primeira Monstro Outra coisa Você sabe qual é Pokémon ele, tá? Sei Alguns Lucário Ah, ele tem lendário Porque ele No dia que eu Tem Tem Latias É Latias e o Zacian Que ele tinha também Sim, que eu vi Ele tem Latias e Zacian Ele captou na minha frente o Zacian E eu que ajudei ele a transformar o Chandelure dele É? Aí depois eu tive que minerar mais pra pegar a Duskball Falando nisso eu tenho que pegar a minha Duskball, velho Você acredita? Duskball não Não, Duskstone foi mal É, é Isso, Duskstone Mas sabia um Pokémon que eu quero ter no meu time fixo? Qual? Tirando É, como vai ser difícil achar o Charnance Eu vou fazer uma parada Eu quero um Eevee Ah Porque eu O Eevee Quando você vai transformar qual? Em Silveão Eu também Puta, mano Você acredita? É, porque Pokémon Fada é muito forte Sim, é muito roubado É muito, 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 muito roubado E as únicas desvantagens deles é o Pokémon que eu uso Que é de ferro Então, mano Aí, capturei E aí é muito bom, mano Porque eles tem pouca, os Pokémon Fada tem pouca fraqueza Sim E eles são muito fortes E o, vamos supor É, o Pokémon Fada tem pouca fraqueza Isso é uma fraqueza da maioria dos elementos Cara Eu já peguei uns, muito, Trap Acho que já é hora de A gente dar uma zarpada, hein Zarpada, fi Sabe o que agora tem que fazer? Pegar essa Super Vara E pegar um Feba Ah, tô ligado Pode crer É, mas é monstro Cara, mas Nossa, tem mais um ali Eu vou pegar só mais um, velho E vou ver as nature, velho Porque, velho Eu peguei já mais três É, mentira Se, tipo, de três Nenhum tem uma nature mais ou menos, tá ligado Nem que seja razoável Nossa, esse daqui é level 30, mano Tá, é esse que eu tenho que pegar Level 30, mano Peguei de primeira Na primeira Pokébola Mentira Aham Level 30 Já tá quase evoluindo já, então Caraca, mano Que de boa Vai nada, velho Adamante Adamante Beleza Meu Jesus Adamante Aham, já passou o Adamante pra baixo Mano, eu vi navar um Seaking level 80, velho Meu Deus Nossa Ah, esse daqui pode ser bom Special Attack Adamante é bom Mas tem que ver qual é a melhor nature Pro seu Pokémon, velho Não, não Sim, o Adamante tá ótimo Porque eu posso usar só ataque físico nele Nossa, eu peguei um Poliwag, velho Nossa, nice E o meu Gible Ele diminui o ataque Special E aumenta o ataque Não, e aumenta a defesa Então também pode ser uma boa Até porque Pokémon Dragão não usa muito Special Attack Ele usa mais o ataque físico Caraca Ah, mas até agora foi bem tranquilo, mano Bem tranquilão, Crisão Ah, agora vamos voltar pra nossa casa? Vamos, vamos voltar Vamos voltar Já deu a hora já Crazy, atrás 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 que é meu Sá que é meu Sá que é meu Eu vi primeiro A Fênix? Esse Fênix, quem é? Ah, tem evolução, pô Eu sei, eu sei Mas eu quero a Fênix Eu não quero evoluir Você acha ela bonitinha? Sim Ah, vai ser fácil de pegar, velho Falei, falei De primeira, velho Sim, sim Nossa, eu não vou ficar com ele só pra andar, velho Eu não quero nem evoluir A Fênix é muito bonitinha, velho Muito fofinha, velho Não, ela é É isso, que coisa linda Cara, eu tô com vontade de pegar esse Pokémon Só porque eu acho ele bem fofinho também Vou pegar uma Pokémon Aqui, ó É o Darum Mano, até que foi uma vantagem Te vim pro deserto, hein? Não, deserto tem uns Pokémon bons, velho Tá Tem um bioma que tem Dois biomas que tem muitos Pokémon bons O Mesa Mesa e... É, Jungle também E Extreme Hills também E Extreme Hills, mas também tem o... Pantano, velho Ah, o Pantano tem uns Pokémon bons também Pantano tem Gernin, Froak Tem Mimikio Cara, um Pokémon que eu queria é o... É o Gudra Gudra é monstro, velho Sim Boa, peguei Nice Vamos voltar pra casa agora, Crisão? Uhum Mas antes disso, olha aqui, ó O quê? Ah Se liga na Fernandinha Eita, foi mal Ó a Fernandinha aí, ó Meu Jesus amado Gostou da Fernandinha? Cara, por que Fernandinha, velho? Porque ela tem cara de Fernanda Meu Jesus amado, Cris Como assim, velho? Tem cara de Fernanda É, galera Eu tô aqui na vila E já peguei os Pokémon que eu queria praticamente Eu vou mostrar mais ou menos como vai ficar a minha equipe, velho Eu não vou ficar com dois Pokémon de água, sendo bem sincero Porque eu tenho o Leonardo e tenho o Guiarados Que eu vou mudar o nome Então comenta, comenta o nome dos meus Pokémon, galera Vocês que estão assistindo até agora, comenta os nomes que eu coloco nos meus Pokémon Pode ser? Então, cara, falando nisso eu vou ver só os status aqui É, não é tão bom E esse daqui é... É ótimo Então eu já tiro esse Beleza, esse daqui não vai vir pra minha equipe Esse vai vir pra minha equipe E até agora, deixa eu ver Hum, não Até agora a minha equipe vai ser essa daqui, galera Essa até agora é a minha equipe, velho Ela não tá tão forte, sendo bem sincero Mas é uma equipe razoavelmente boa Tem o Trapenshin Cara, ele é level 10 Então vai ser bem chatinho evoluir ele Então eu já coloco aqui O Trapenshin Como você pode estar vendo Tem o Lampent Que, bom, eu preciso de uma pedra, tá ligado? Pra evoluir ele Mas tem o Lampent Tem o Mbappé Que é o brabo da equipe O Mbappé é o Pokémon mais forte Tranquilo Tem a Staravia Aqui, como você pode estar vendo A Staravia Mostrando a Fernandinha Staravia Também tá na Naturbo A Staravia, se eu não me engano Vamos ver É, tá na Naturia Até que legal A Creek É, tem o Gible Que tá como o Adamant Eu acho que é ótimo O Gible, o Adamant Não, não Tá como o Imps Tá como o Imps Então tá bom O Gible, o Imps Tá ótimo E tem o Guiarados, galera Eu tenho o Guiarados, o Adamant Mano Caraca, velho É, tá bem tranquilo, galera Tá bem tranquilo Minha equipe mesmo, velho Bom, se eu treinar esses Pokémon Ela bate muito lendário, velho Se eu treinar essa equipe Ela bate lendário Mas, rapazadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses vídeos Tamo junto Se quer mais episódios dessa série Deixa muito like Comenta muito E compartilha com seus amigos Pra gente tá chegando aos 50 mil inscritos Até o final do ano Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau